E não, você tá enganado. Pera aí, tá acontecendo um debate aqui, vai. Vamos, vamos, pode continuar. Ó, o Caio falou que pra me enganar dele, meu motor tem que estar igual o dele. Entendeu? Se o dele tiver melhor, ele vai ganhar. Só que aí, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Deixa eu ver a observação. Lá na arrancada, lá em Ourinhos, tinha um motor 80 com vira de 160. Aquele motor era melhor que o nosso. Entendeu? Era melhor. Era melhor porque teve dois pega lá. Eu vou revelar, eu vou revelar, eu vou revelar. Teve dois pega, dois pega. O primeiro pega foi o Valeno. Depois foi o na brincadeira. E eu perdi, mano. Uma brincadeira. Porque você foi querer dobrar uma moscada. Mano, uma rabadinha que você deu. Não deu nem tempo de buscar mais. Então nem rabia com essa bis aqui, senão você vai fazer uma bis com o melhor de mulher. Ah, qual que é a fita? Ele não pode nem rabiar aqui, então. Não pode nem dar uma rabeladinha, nem nada. Eu posso? Eu vou mostrar que vai ser melhor do que você. Como que é? A gente ainda vai ter que ver lá na hora, porque... Pera aí, ó. Você falou que os rachas estão no seu papo já. E o neguinho falou que ele jamais vai perder para uma bis. Ah, vai ter que ver o que ele disse. Alguma coisa de errado não está certo, japonês. O que você fala? Eu descobri. O neguinho nunca vai perder para uma bis. Ah. E o Cauê já ganhou o pega. Então. É porque o Cauê não vai com a bis. O que você fala disso? Ó, pera aí, ó. Então, pera aí. Resumindo, no meio desse pega, então, eu sou o café com leite. Não, eu quero que ir a quebrada. Eu sou o dono da quebrada, mas é o café com leite. É o cara que vai com nada, velho. Você ajuda eu no pega, hein, mano? Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Consegue aí. Tá bom demais. Tá bom demais. Bom demais o que é? Então, Sérgio, você escolheu o tamanho do pistão? Aí pega o óleo e fala, mas o que é pistão? É o que vai em cima da mão. Não, o Rico, eu ajudo você, mano. Ah, você ajuda eu, Japonei? Calcular a taxa? Não sei. Não monta o projetinho da hora ali. Como é que o seu sol, só o quatrinho, só o quatrinho. Só o quatrinho, mano? Não, mas pera aí. Esse vídeo aqui hoje é para revelar o seu projeto. Verdade. Mas o Cauê não pode ir lá ver, então, não, né? Não. Então você não vai ver. Não, mas eu vou bloquear o C para você não assistir. Eu vou bloquear o C para você não assistir, para você não ver o projeto. Mas qual número você quiser? É 100, 200, 400 milímetros. Então vamos lá? Eu vou ter que ver o seu projeto que eu vou filmar. Eu sou o café com leite mesmo, danada, né? Não tem essa. Então vamos lá. Tá lá já no jeito o projeto? Tá. Então vamos aí, rapaziada, ó. Tá aqui a Remihele ressuscitada. Vamos mostrar a Remihele aqui, ó. Tá aqui a Remihele. Ó. E tá aqui. Chavinha bonitinha. Aqui, aqui. Olha as pecinhas, ó. Talvez eu vou usar essa camisa aqui, ó. Talvez. Talvez eu vou usar essa camisa. Mas o que tava montado na ML é um pistão 74, 1 milímetro. Pistão de phaser, 75 milímetro. Ó, 75. O que aconteceu com esse pistão aqui? Andou sem óleo. Andou sem óleo? Sem óleo. Sem óleo. Ó, aí legal, hein? Ele andou cego, sem óleo. Anda que anda sem óleo, mano. Aí não dá, né, rapaziada? Aí o que aconteceu? Suou a camisa. A camisa ficou totalmente ovaguegada. Certo. Ovalizou a camisa. Então a camisa ali vai ter que trocar no seu projeto. Exatamente. Aí o pistão era lubrificado por cima e não por baixo. Entendeu? Então esse é o motor que você vai pro bololô? Exatamente. Lembrando aí. O meu motor é pistão 75, só vou trocar a camisa. Certo. Você vai usar esse mesmo pistão aqui, então? Mesmo pistão. Certo. Então esse... 75 com pino de 2. Já tá com pino de 2 aqui. Bialinha pino 17. Cabeçote original. Cabeçote original. Olha os dentes nesse pião, louco. Olha os dentes nesse pião, louco. Olha os dentes nesse pião, louco. Ei, fala pra rapaziada, da onde que é esse pião? Pessoal, coloca na descrição, da onde que é esse pião aqui, ó. Tá cada um pro lado, esses dentes aqui. Caraca, tá parecendo a boca de um. Mano, tá parecendo a boca de piranha. Olha aqui, você vai usar isso aqui na sua moto, né? Eu vou usar dentro da minha boca. Ai, caramba. Mano, você viu isso aqui? Paneiguinho, vai falar um pouco aí. E cabeçote comando? Mano, aqui... Vai poder revelar? Não, comando eu não vou revelar. Não vai revelar, não? Também nem queria saber mesmo. A única coisa que eu revelo é o cabeçote. É o cabeçote original, preto, por causa que tava cheio de óleo. Ué. Ué. Paneu, pra ir que tá acontecendo aqui. Aí não, mano. Aí não pode. Tá chupando ainda, o servetinho? Vai dar um rolo isso aí, velho. Vai perder. Chupando, mano. Pô, eu escutei cabeçote original, mano. Quem que vai... Vem, que vai pra uma arma sem... Quem que vai pra uma guerra sem arma, mano? Tá. Pô, Neguinho, mano. E aí, Neguinho, o que você fala? Ah, mano, eu vou continuar... Ó, o Neguinho nunca vai perder pra uma bis. E o Cauê já falou que ganhou o pega. Já ganhou de uma bis. Eu, igual eu falei, eu não vou contar a vitória com ninguém, porque eu não sei nem como vai ficar o meu motor, né? Vai que o bagulho aí. Você não ganha a minha moto? Acho que eu tenho. Cadê? Tá lá em cima lá, os pedaceiros. É, mas tá lá em cima os pedaceiros. Eu dei uma subida. Eu dei uma subida lá hoje lá pra nós. Só tem as varelas. Ué, mas tá bom, ué. Ó, Neguinho tem a moto praticamente inteira aqui, né? Não, o Neguinho fica mais na frente. E a sua mola bis também, a bis lá também, ó. Como, a bis? Nem motor, não tem? Não, meu, a moto tem as rodas, a moto tem as rodas. A minha nem motor não tem. O teu tanque ali, eu vou pegar o kit da Fan 600 lá, mano. Até agora não fez funcionar aquela bodega lá ainda. Então, vai ter que ser o kit da Fan 600 aí. O motorzinho aqui rodou, hein? Cansou ele, hein? Cansou? Cansou. Tem até o vídeo no Facebook, tubando um cara aqui na frente. Nossa. Ô, Cauêzão. Então, pra quem... Ó. Pra galera quiser acompanhar aí o passo a passo do projeto, fala pra galera que vai só seguir no Instagram. É só seguir nós aqui, ó. Rapaziada, ó, vai estar aqui o Instagram do Cauê aqui em cima. Aí, ó. Segue aí, ó. Cauê Lemos. Certo, rapaziada? Então, você acompanha o Instagram dele, que... Que vai estar todos... Tranquilo, ó. Mas você tem que colocar o seu projeto pra galera ver. A gente vai trazer o vídeo do seu projeto também. A gente vai ver, mano. Mano, fazer o quê? Mas aí, você acha que ele vai copiar o seu projeto? Tem que copiar. E aí, Neguinho? Pra ver o seu projeto, vai estar tudo no Instagram também? O passo a passo do seu projeto? Mas tem que ver com o olho. Onde tá o seu Instagram? Cadê o seu Instagram? Mano, onde fica o Instagram, mano? Olha, levanta o braço. Ah, básico. Ah, Instagram do Negu Bala aí, rapaziada. Ó, mano. E peraí. O meu Instagram também, né, mano? Vai estar aqui, rapaziada, ó. Aqui, ó. Pim, pim. Meu Instagram. Vocês vai lá. Que vai ter o meu projeto. Mas... Nesse vídeo aqui, a gente tá revelando só o projeto do Negu Bala. Pistão, aí... É, tipo assim, aí eu vou revelar o meu projeto. Quantos quilos tem no seu moto? Não é, nunca pesei não, mas deve ter um quê? Um, 200, 30 quilos mais ou menos no meu moto. Eita, preço do CB1, preço do... E... Ó, o próximo vídeo, então, é revelando o seu projeto. Morro. Certo? Morro. E depois o meu projeto, que eu nem sei o que eu vou montar ainda. Ah... Não, eu tenho dois projetos pra montar. Eu tenho três, né? Não, ele falou do negócio, agora tá aquele amor da trás. Ele já morreu. Eu tenho três projetos. Não, mas eu vou montar aquele. Aquele lá. Eu vou montar aquele. Não dá pra ir, então. Vamos montar aquele, porque outro projeto lá não dá. E se eu falar pra você que o meu projeto vai ser a cabeça do original também? Hum? Hã? Aí meu sorvete fica mais gostoso ainda. Mãe, o que acontece? E se caso eu vim a casa e você perder pra dois cabeçados original? Aí vocês vão mudar a minha cabeça. Que eu demorei 15 anos pra ter. Aí você vai falar, puta que pariu. Então alguma coisa de errado não tá certo. É ou não é? E se eu fotei golzinho, 1.6, vai ganhar de 6. Eita, um golzinho ganha das motos fuçadas? Ah, rapaz, se for turbo. Se for turbo, tem que ser um turbo bem turbado mesmo, hein? Não, não é o saco que tem no motor não. Qual é o combustível do projeto? O combustível é livre. É livre. Mas como nós só temos metanol aqui, vai ter que ser metanol. Não é? Mas, mas... Vale mudar o projeto no caminho? Ah, depois que, ó, não. O projeto é revelado agora. Revelou, não pode mudar mais. Já, 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 já mostra aí. Se for pra mudar, já muda agora. Não, não tem nada. Não tem nada aqui comigo. Olha lá. É que estão 74. O nome. Arranca, arranca ali de baixo. O quê? Arranca, arranca. Eu quero ver. O projeto tem que ser revelado agora. Você já escolhe agora. Ou é agora ou é nunca. Pode pôr 80, 89, 19, 27. Já que eu não sei o que eu quero, e você não sabe o que eu quero. Não, o meu projeto é decidido já. Não, mas você não sabe o que eu quero. Não, mas tem que revelar agora o projeto seu pra galera. Vou deixar pra galera escolher. Ou pistão 74 ou pistão 77. Hã? Mas você não tem nenhum anel de pistão? Como que você vai montar? Eu monto sem anel. Ó. Põe o anel de 74 ou de 77. Serve, né? Só fica sobrando um pouco. É. Essa aqui vai ser a foto da Thumb, hein? Olha aqui, ó. Foda a Thumb do Nego Bala? O que vocês acham? Projeto do Nego Bala, ó. Ó. Vai ser isso aqui. Ou 77 ou 74. E aí, que o projeto? O que você fala? Pode ser o que ele quiser. Hein? Vai dar na mesma? Fala pra ele. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. O resultado é o mesmo. Fala pra ele. É força livre mesmo? É... É força livre. Se quiser pegar um 100mm e montar, pô, montar também. Vira e já sabe. É. Vou botar. Mano. Deixa eu falar um negocinho. 100mm da caganeira. Quem já andou de 100mm sabe. Da caganeira. É. Caganeira. O meu vai ser pistãozinho embaixo. Uma pistãozinha em padaria. Não, não é. Pode ser pistãozinho, ó. Ó, galera. Meus motor... Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Meus motor é pistão pequeno. Ó. Cursinho. E gira 13 mil. Mas vou falar um negócio seu. Eu tenho mais medo do 74 do que do 77. Então, mas porém... O 77 tem um histórico, né? Tem um histórico? Sim. Você sabe, né? O 77 não tem a cava, né? O 74 já tem as cava bonitona. Então, não vai camisar, né? A gente de sorte aqui, né, galera? Você não vai matar o pistão, não, né? Olha lá. Não pode... Não pode sabotear... Não pode... Não, mas o problema é e se eu posso soldar e matar? Não, aí tem que comprar outro. Eu? Sem querer querendo, igual o Chaves. Não, igual do Mike lá. Mas vai ter que montar o 74, ou ele comprar outro 77. Não foi por querer, mas pode acontecer. O meu pistão não vai precisar de solda, porque eu vou usar comando original mesmo. Cabeça alto original, comando original, minha moto. Quê? Comando original, cabeçalto original. Minha moto vai ser comando original, cabeçalto original. Comando original, cabeçalto original. Eu vou mostrar aqui, mas... Não precisa falar o levante, só mostrar o comando. O que é que tem um pouquinho no outro? Ó, uma tomandinha aqui. Tudo que não tá aqui, eu tirei, ó. Ah, você tirou? Ah, entendi. O que vocês tão achando? Filé? Hã? 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 Porra, arrombar. Aí, rapaziada, então... Esse é o projeto do neguinho, ele deixou agora aqui meio na dúvida, porque ele não revelou se vai ser o 77, se vai ser o 74, mano. Vai mostrar pra você, mano. Mano, quem ganhar, mano, o bagulho vai ser louco, velho. Ô, peraí, peraí. É, tem que ter um prêmio, mano. É, é o prêmio. Eu acho, tipo assim, ó. Vai ser três, cara. Eu acho que o que ganhar, acho que o que ficar em último, vai. O que ficar em último, tinha que pagar uma rodada de outback. Isso é festa, outback vale o valor da visa, velho. Vale o valor do ML. Ah, tem que ir em algum restaurante, alguma coisa comer, mano. Cara, tem que bancar, né? Banca, banca um rolê, pelo menos aí, uma comida. Mas eu vou gastar dinheiro montando a moto, vai que eu perco. Mas você vai ficar em primeiro, você tá comendo ficar em último. Ah, eu tenho que ter dinheiro pra calçar, é um bagulho. Eu não vou lá descalço. Aí nós comem, paga comida. Tem que ser um homem pra subir um homem depois. Tem que pagar comida. Hã? Leva no pesqueiro, paga porção, não sei lá. Leva no shopping ali. Paga, não. Ah, não. Paga, não. Paga, não. Qualquer lugar, outback. Tem que pagar o comercial, tirar o com. Não, eu tenho uma proposta boa, opcê. Eu tenho uma proposta boa, levar no madeiro, então. Você toma um lanche de 36 reais no madeiro pra mim? 36 reais não. Ah, não é 60, né? É 60 cruzeiro, mancha. Ah, mas 60 reais, mano. Se eu sair em última parte, vocês, vocês, vocês quiserem. Não, rodízio, rodízio tá tudo incluso. Rodízio? Rodízio é 40 pontos, mano. Que porção? Quero comer à vontade, Toi. Quem ganhar tem um dia de princesa, mano. É, tem que ser o dia de princesa. Ou melhor, o ganhador, vamos supor que você ganhou de nós dois. Eu enrajo pra fazer um dia de princesa pra você. Você pega assim, ó. Pega o carro ali. Como que é o dia de princesa? É, você vai passar a melhor varinha pra chupar sorvete. Vai tirar as fãs pra sorvete. Massagem. Massagem, tem que fazer a unha. Massagem, é. Rapaziada, história, ó. Não, não, não. Por isso eu mudo mais da hora. Mudo mais da hora, irmão. Deve ver, eu chope. Vai segurar essa carne. Vai derrubar a cabeça, pá. Um pouco mais da hora, irmão. Perdeu a cabeça. Ah, o Nenquia tem cabeça raspada, raspado o quê? Não, perdeu a cabeça, sei lá, irmão. Não sei, rapaziada. Deixa aqui nos comentários. Perdeu as batelhas. As batelhas de lente, velho. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem de premiação pra quem perdeu, pra quem ganhar. É, se tiver mais comentários lá e outra, tem que escolher também o pistão, não pode esquecer, hein? Escolha o pistão do Nego Balé, rapaziada. Coloca... Ele decidiu ou mal decidido? Ou 77 ou 75. 75, né? 75 ou 77? Escolha o 77. Vai perder mesmo jeito. Beleza, rapaziada? Então, esse é o vídeo. É nóis. Próximo vídeo vai ter o projeto do Cauê, depois do meu projeto. É nóis. Tchau. Próximo vídeo vai ter o vídeo.